Hello, gente! Tudo bem com vocês? Então hoje mais um vídeo por aqui, que eu espero muito... Meu Deus, deixa eu arrumar aqui as coisas, que não é fácil... Que vocês gostem, que toda vez que tem aqui no canal, vocês sempre gostam, que eu tô procurando pela escrivaninha. Hoje eu vou mostrar a minha escrivaninha pra vocês. Essa escrivaninha aqui eu comprei quando eu ainda tava no meu apartamento, que eu morava antes da casa que eu tô agora, né? Que a casa aqui é minha, oficialmente minha, essa casa! E aí eu vou mostrar pra vocês. Essa escrivaninha, ela tem essa parte branca aqui, que é a parte principal, ela é grande, e aí ela tem esses detalhes em madeira aqui nos pés, e o detalhe ali atrás embaixo também em madeira. Antes de eu mostrar ela inteira pra vocês, vou mostrar o que tem em cada pedacinho dela, e um adendo dela que tem aqui do lado, tá? Que eu acabei incorporando, foi bem pouco tempo, pra facilitar a vida em relação a livros, tá? Então primeira coisa, ela tem só essas duas gavetas. Não são gavetas grandes, são gavetas pequenas. Quando eu comprei, comprei ela pela internet, pelo site da West Wing, na parte do West Wing Now. Eu queria... Eu comprei ela lá porque eu queria que ela chegasse muito rápido, e realmente chegou muito rápido. Tipo, eu comprei, sei lá, domingo, na terça-feira ela tava na minha casa. No apartamento, no caso, né? E aí você monta sozinho, ela não vem montada, mas é bem fácil de montar. Enfim, as gavetas eu esperava que fossem maiores, elas são fininhas, então não cabe muita coisa, apesar de elas serem grandes na largura, tá? Então vamos ver o que tem em cada gaveta. Aqui tem todas as canetas que eu ganhei de formatura, que eu não tenho coragem de usar. Elas estão todas aqui, ó. Todas, olha só. Deixa eu mostrar essa aqui pra vocês. Aqui tem até uma que tem um chaveiro bem bonita. Tem essa daqui, que é de Mickey, ó, bem fofa, mas tô guardando tudo pro meu futuro consultório. Tem uma fita métrica rosê. E tem essa caixinha, que tem esses coraçõezinhos aqui, ó, que são do meu bolo, do meu casamento civil. Então eles ficam aqui dentro, guardadinhos do meu coração. Esse aqui é um estojo, aqui dentro tem só caneta Bic. Vou mostrar. Porque é uma época que eu perdia muita caneta, então eu comprei um estojo de caneta Bic. Aqui tem um dos meus cadernos inteligentes, que eu usei pra planejar a última viagem. Aqui uma pranchetinha pequena, que às vezes eu uso no hospital, mas não tenho usado muito. Esse aqui é um caderno que eu usei no começo da residência também, pra fazer muita anotação de coisas da residência, assim, de estudos e tudo mais. Então ele também fica aqui. Aí tem o planner do meu caderno inteligente. E tem o meu, a pasta que tem o meu currículo todinho. Então todo o meu currículo tá aqui dentro. Quase todo, tem algumas coisas novas já que ainda não estão aqui, mas sim, meu currículo é um pouco gordo. Me esforcei muito durante a faculdade pra ele ser assim. Mas, ó, como vocês podem ver, a pasta já não cabe assim. Entendeu? Então não é profundo e não cabe muita coisa em cima da pasta. Tipo, caberia no máximo uma pasta e meia dessa. Então ela é só comprida pra ver que ela não cabe muita coisa. Então isso aqui é um pouco ruim. Dessa escrivaninha, ó. Por exemplo, isso aqui tá cabendo no talo. Então não fica tudo muito apertadinho. Mas a gente... Aqui mesmo assim, né? E aí... É isso. Nesta gaveta. Vamos pra segunda gaveta. Que é essa aqui. Passou. Aqui, gente, essas papeladas todas que tem aqui, ó. É tudo coisa de estudo. Tipo, papel que eu imprimi pra estudar e que eu já estudei. E daí ficou aqui. Aí tem esse aqui que eram restos de um negócio daquela... Da Steadler, que ele fica em pézinho assim pra você usar. Aí tem lapiseira, tem caneta, tem marca-texto. É muito bom. O Rafa que roubou uma das canetas desse aqui. Não devolveu e ficou só os restos por aqui. Essas aqui são algumas coisas de fazer scrapbook. E também clips em formato de coração. Bem fofo. Ficam aqui dentro. Tem uma postila do Paus. Que é como se fosse o ACLS da pediatria, né? De emergência, de suporte avançado de vida da pediatria. E aí tem uma postila aqui. É uma postila mais antiga que eu peguei pra estudar. Eu ainda não fiz o Paus, né? Pra quem não sabe, eu vou pro presente fazer ano que vem. Então... Mas já dei uma ida nisso aqui porque é super importante. Então a postila tá aqui. Sempre que eu quiser consultar. E aí eu tenho... Dois caderninhos que eram de quando eu tinha o meu planner da minha marca. Pra quem não sabe, eu não tô mais vendendo nada por enquanto. Com a residência, eu simplesmente tive que desistir disso. Não tem como conciliar. Então eu ainda tenho alguns planners da minha marca aqui. Tem folha de caderno inteligente. Aqui. Esse aqui, gente, é muito fofo essa história. Esse aqui é o caderno da pediatria da minha mãe. De quando a minha mãe fez a residência de pediatria. Então esse aqui é o caderninho dela. Tem o calend... Olha só. Tem o calendário vacinal. De antigamente. De quando a minha mãe era residente. Então... Bem diferente do que é atualmente. Engraçado de ver. Queria descobrir o ano. Mas acho que não tem o ano aqui. Engraçado. E aí todas as coisas que ela anotou e que ela estudou principais durante a residência estão aqui. Tem várias coisas. E aí eles usavam a agenda telefônica, ó. Porque daí os temas ficavam divididos por letras, sabe? Deixa eu botar aqui pro lado pra vocês verem. Elas coisinhas da minha mãe. Muito legal. Aí isso eu guardo com super carinho, né? Porque é algo de mãe pra filha. Ainda não consegui parar efetivamente pra olhar todas as páginas das coisas que estão escritas. Mas é muito legal ter isso comigo. E representa muito, né? Eu acho que é mais um legado do que assim... Sei lá. Guardar pra sempre. Esse tipo de coisa a gente guarda. E aí é isso que temos dentro das gavetinhas. Porque é isso que cabe, gente. Senão teria mais coisa. Não cabe muita coisa. Aí vamos para o que tem aqui em cima. Tá. Primeira coisa, meu notebook fica aqui, né? Eu tenho um MacBook Pro. Comprei em 2017. Eu já tenho 5 anos, mas ainda funcionou, tipo... Muito bem. Muito melhor que muitos computadores por aí. E aí tem esse negócio aqui, ó. Que vocês amam. Que eu roubei lá de Joinville. Quem já viu o meu tour pela Escrivaninha lá de Joinville, com certeza já viu isso daqui. Que é um organizador em MDF. Eu comprei numa loja, no shopping em Porto Alegre. Depois disso, o único lugar que eu vi pra vender foi na West Wing. Mas já faz algum tempo. Depois eu nunca vi mais ele assim tão igual quanto é. Mas, algumas coisas similares a isso. São organizadores de maquiagem. Então, quem quiser coisas similares, organizadores de maquiagem costumam funcionar muito bem. Aí aqui eu deixo alguns post-its, marca-textos, mais post-its. Aqui tem tralha, chave de casa, enfim. E canetas, no geral. E aqui dentro eu deixo... Tem um washtapes, grafite e uma borracha. E é isso que tem aqui dentro. Aí, a outra coisa que tem aqui nessa minha Escrivaninha, é essa caixinha de acrílico, que tem clips dentro. E é isso. Aí vamos ao adendo da minha Escrivaninha. Vamos ao adendo. Vou puxar vocês. Pera aí. Então, lá dentro da minha Escrivaninha, é esse móvelzinho aqui. Ele é uma mesinha de cabeceira. Mas, que agora eu tô deixando aqui, pra apoiar os livros. Então, vocês estão vendo que ali embaixo tem alguns livros. Tem tanto livros de leitura mesmo, assim, romance, enfim. Quanto livros de pediatria. Às vezes, eu deixo até mais alguns livros. Mas, tem um que tá do lado da minha cama, que eu tô lendo mais. E outro que tá dentro da minha bolsa. E aí, esse móvelzinho aqui, que, por incrível que pareça, eu comprei numa padaria de Janiville. Então, não vou saber informá-los onde encontrar, sem ser neste lugar. Mas, faz muito tempo, então eu acredito que não tenha mais. Ele tem essas duas gavetinhas. Aí, aqui tem algumas coisas de caneta, tralhas, enfim. E na parte de cima, também, mais canetas, marca-texto, borracha e tralhas, no geral. Lápis, lápis de escrever, né? Grafite. Caneta de abacate. Caneta de... Aquelas paintbrushes de... Deus? Lettering. Também tem aqui. Várias coisinhas. E isso, gente. Fica aqui, do lado da minha escrivaninha. E agora, bora ver a escrivaninha inteira, como é que ela é. Ela é muito linda. E agora, bora ver a escrivaninha inteira. E agora, bora ver a escrivaninha inteira.